Fortuna absurda de Kaká! Mano viralizou a entrevista da ex-mulher do Kaká explicando o fim do casamento. Para ela, o Kaká era perfeito demais, e esse foi o grande problema. Pinta campeão mundial com a seleção, o Kaká recebeu grandes salários durante a carreira. Segundo a Forbes, em seu último clube, o Kaká ganhava cerca de 3 milhões de reais por mês. Além disso, o ex-jogador tem grande destaque no mundo dos negócios e investimentos. Um dos exemplos é quando o Kaká virou sócio do canal Desimpedidos. Anos depois, a empresa se tornou um caso de sucesso e rendeu milhões ao Kaká. O ex-jogador também investe no ramo imobiliário no Brasil e em outros países do mundo. Além de operar na bolsa de valores, Kaká se tornou palestrante depois que pendurou as chuteiras. Sites especializados avaliam a fortuna de Kaká em 90 milhões de dólares, o que nos dias atuais equivale a 474 milhões de reais. Mas e aí, o cara é mesmo perfeito?